Quase 30 adolescentes fugiram de uma unidade socioeducativa. Eles agrediram quatro agentes penitenciários depois de uma briga. Foi por esta janela que 27 menores fugiram. Eles arrebentaram a tela de proteção e entraram na quadra poliesportiva. A confusão começou com uma briga entre os internos. Agentes que tentaram separar ficaram feridos. Quatro foram levados para um hospital público. Na fuga, um carro foi roubado por um grupo de menores. Policiais militares do batalhão do bairro foram acionados. Houve perseguição e troca de tiros, que começou aqui, na altura do terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão. E terminou na Avenida Brasil, em bom sucesso, também na Zona Norte. O menor que dirigiu o veículo perdeu o controle da direção e bateu o carro na via expressa. O grupo fugiu a pé. Esse vídeo amador mostra um deles atravessando a pista. Durante a noite, 11 menores foram recapturados pela polícia militar. O Degas informou que vai instaurar uma sindicância para apurar uma possível falha no procedimento dos agentes. Há pouco mais de um mês, os menores incendiaram colchões na unidade. O fogo se alastrou rapidamente por todas as dependências do prédio. Um interno ficou ferido.